E aí tá pessoal, nosso Tag My Link, nós temos uma parceria hoje com o seu Lira da NBR, mas além da NBR nós temos outras empresas que vão começar a receber, óbvio, o Tag My Link. Nós já recebemos o contato de três grandes empresas, a Jack Motors, a Volkswagen e a Ford, o pessoal das revendas já fez contato com a gente, queremos saber mais informações como nós podemos fazer para embarcar a tecnologia My Link em carros zero quilômetro. Só que é o seguinte, Wilson, vai ser só para carros zero quilômetro? É claro que não, pessoal. A tecnologia vai estar aberta para carros zero quilômetro e carros semi-novos. Então imagina você que está me ouvindo agora o seguinte, tu é um empreendedor, tu é um cara diferenciado. O que você vai fazer? Você vai poder comprar esses moldens para fazer revenda. Você vai ficar super à vontade. Você vai fazer as compras junto dos nossos embaixadores e você vai poder fazer quantas revendas você quiser nas lojas que você quiser. Quem se adianta, governa, pessoal. Então você vai simplesmente sair na frente, tá? Já, já vai estar disponível para todos vocês, ok? Nesse primeiro momento a gente está usando a internet móvel, tem sido revolucionário, tem sido realmente um sucesso. Nós já estamos nos 27 estados do Brasil. Nós já temos 67 DDDs de todo o Brasil utilizando a Tag. A gente começou basicamente há quatro meses atrás. Então vocês imaginem como que a Tag está crescendo. Inclusive, pessoal, quero dar aqui um spoiler para vocês até o final da reunião de hoje. Se preparem porque a Tag vai ser capa de revista. É isso que eu quero falar para vocês. A Tag vai ser capa de revista e vai sair já, já, tá? Se eu não me engano, se eu não me engano, é na primeira quinzena de agosto. Mas no final eu falo mais um pouco sobre isso, ok? Ok?